Vamos observar aqui os números do Magazine Luiza, referentes a 31.03.2024, um T24. Começando aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, a receita subiu 1,9% de 9.067.000 para 9.239.000, um crescimento de 171.931. Lucro bruto subiu 11,5%, resultado lucro operacional cresceu bastante aqui, 2.118%. O resultado antes dos tributos sobre o lucro reduziu bem aqui o prejuízo de menos 616.000 para menos 21.239, variação de 594.791. E o prejuízo aqui do um T23 de menos 391.220 virou um lucro de 27.925, variação de 419.145. A margem bruta subiu 2,57 pontos percentuais de 27,34% para 29,91%. Margem operacional subiu 3,74 pontos percentuais e a margem líquida passou de menos 4,31% para 0,3%. Variação de 4,62 pontos percentuais. Números bons aqui, não excelentes em função de um lucro aqui não muito elevado, porém, com base em todo o histórico e os desafios que a empresa vem passando pelos últimos tempos. Então é uma vitória aqui, consegui chegar com o lucro aqui no final, apesar de ter fechado aqui com prejuízo antes dos tributos sobre o lucro. Vamos ver detalhes, era DRE resumida, porém, um ponto muito positivo aí é o ganho de receita, além do lucro também. E o ganho de margem bruta aqui. Do 4T23 para um T24 na base trimestral, a receita caiu 12,4% de 10,549.000 para 9,239.000, redução de 1,310.000, natural aí haver queda de receita. Do 4T para 1T, questões de sazonalidade realmente aí final de ano, tende a ser mais forte, né, o 4T. Resultado bruto subiu 6%, muito bom aí a questão dos custos. Resultado operacional, saiu de um prejuízo operacional de menos 1,013.000 para um lucro de 362.185. E o resultado antes dos tributos sobre o lucro reduziu bem aqui o prejuízo de menos 1,240 para menos 21,239. E o lucro do período aqui, 4T23 de 212.194 passou para um lucro de 27.925. A margem bruta subiu 5,2 pontos percentuais de 24,71% para 29,91%. Margem operacional subiu 13,53 pp e a margem líquida recuou 1,71 pontos percentuais de 2,01% para 0,3%. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE. Resumida, do 1T23 para 1T24, a receita subiu 1,9% e os custos reduziram 1,7%. Muito bom aí, ganho de receita e redução de custos. Como isso, fechou com um resultado bruto aqui, 11,5% maior. Adicionando despesas ou receitas operacionais, variação aqui, negativa despesas operacionais, reduziram 2,5%, muito bom aí também redução de despesas. Como isso, fechou com um lucro operacional bem maior aqui, hein? De 16,327 para 362,185. Muito bom aqui o ganho operacional, hein? Com menores custos aí, menores despesas e uma receita maior. Muito bom até aqui, hein? Também reduziu aqui, despesas financeiras, resultado financeiro líquido, reduziu 39,4% aí, despesas financeiras de menos 632.358 para menos 383.424. Um ganho aí para a empresa de 248.933, já que é uma redução de despesas financeiras. Como isso, fechou aqui o resultado antes dos tributos, negativo, porém melhorou, né? Mas olha aí também, né? Porque ela fechou com um lucro operacional aqui muito bom, porém a questão da alavancagem aqui ainda está um pouquinho elevada, né? Consumindo bastante aí do resultado do lucro operacional. Então, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, redução de 96,6% ou 594.791. Adicionando imposto de renda e contribuição social, acabou trazendo aí um resultado, um lucro aqui positivo no T24, graças aos créditos aqui. Imposto de renda no T24, fechou o T23 com prejuízo de menos 391.221 para 27.925 de lucro, variação de 419.145. Vamos ver alguns indicadores aqui, então. Lucro por ação no T24, 0,004, baixinho aí, porém é um lucro, né? Melhor do que prejuízo. Receita, últimos 12 meses, 36.940.000 com prejuízo, últimos 12 meses, de menos 559.958. Vamos ver se aí, em 2024, consegue zerar, né? Esse prejuízo aí, e possivelmente aí, reverter, trazer um lucro. Margem líquida aqui, 1,5% negativo, em função aqui dos prejuízos, hein? Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 0,08. Valor da ação utilizado para os cálculos, 1,67. PL, últimos 12 meses, menos 22,04, em função dos prejuízos. PSR, 0,33. Um PSR bom aí, porém sempre observar o setor, né? Porque algumas empresas aí têm realmente um PSR mais baixo, em função do setor e das margens do setor, hein? Sempre usado em conjunto com outros indicadores, especialmente o PL aqui. PVP, 1,13. Estamos pagando aqui, ó, 13,2% a mais. Estamos pagando R$1,67 por uma ação que vale R$1,47, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, estamos pagando aí 13,2% a mais. Múltiplo aqui, PVP, 1,13. A ação não está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido, negativo aqui. Menos 5,1%, em função dos prejuízos. O ideal seria um retorno aí em torno de 15%, acima de 15%. Patrimônio líquido, 4T23 para 1T24. Variação positiva aqui de R$1,289,000. Capital social realizado, 4T23 para 1T24. Variação de R$1,249,000. E aumento aqui número de ações também. Valor de mercado, R$12,341,000, com dividendos de 0%, últimos 12 meses. Observando aqui, uma dívida líquida de R$4,339,000 e um patrimônio líquido de R$10,899,000. Dívida líquida pelo patrimônio líquido está em 39,8%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$1,92. Com base na cotação R$1,67, uma queda de R$0,25 ou menos 13%. Um ano antes, valiam R$4,01, uma queda de R$2,34 ou menos 58,4%. E elas começaram em 2023, valendo R$2,42, fecharam o ano, valendo R$2,02, uma queda de R$0,40 ou menos 16,5%. Vamos ver aqui o gráfico no comecinho de 2024, aqui na primeira semana de 2024, lá nos R$2,10,11 ali. E conseguiu renovar máximas aqui, batendo R$2,25 e veio corrigindo aí desde então. Agora está crescendo aqui nas últimas duas semanas. Vamos ver mais alguns números aqui então. Do 1T23 para o 2T23, a receita passou de R$9,067 para R$8,572, redução de 5,5% e o prejuízo reduziu 22,9% de menos R$391,220 para menos R$301,745. Aqui no 3T23, a receita subiu 0,1% para R$8,578,000 e o prejuízo aumentou em 65,1% para menos R$498,332. E aqui no 4T23, conseguiu ter um lucro aí de R$212,194 e a receita aumentou 23% para R$10,549,000. E aqui já observamos no T24. Desejo aí muita boa sorte na recuperação da empresa, boa sorte para você também, sucesso para todos e até a próxima.